Oi gente, tudo bem? Antes de começar com o vídeo, eu quero pedir uma coisinha pra vocês. Pra quem não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e ative o sininho, porque tem muitos comentários aí de vocês me falando que não tá recebendo os vídeos, então o YouTube, ele tá com esse probleminha aí, não tá notificando todo mundo que tá inscrito. Então se inscreve no canal e ativa as notificações, que aí você consegue receber uma mensagem que tem vídeo novo, e aí tá tudo certo, tá bom? Então vamos lá. Eu comentei um vlog com vocês e comentei lá no snap também. Pra quem não me segue, eu vou deixar aqui embaixo o link de tudo pra vocês. Então quando eu não tô aqui, eu tô por lá, tá gente? A gente foi pra Santiago e aconteceu uma coisa bem chata assim com a gente. A gente foi o ano passado pro Chile e foi tudo muito lindo, a gente pegou táxi, foi tudo maravilhoso. Então a gente resolveu voltar no verão agora dessa vez. E aí a gente leva uma surpresa que foi muito, muito desagradável pra gente. Pra começar a nossa viagem, o Miguel no primeiro dia já ficou com o Otite, então ele teve um probleminha no ouvido que atacou a garganta e o nariz. Então a gente já tava bem mais tranquilo assim em fazer passeios e tal, a gente já tinha cancelado tudo. Pra esperar o Miguel sarar totalmente pra gente continuar com a viagem, né? A conhecer Santiago. Então fomos para o shopping no segundo dia, porque o Miguel tava estressadinho, irritadinho. Eu vou deixar todos os links da viagem aqui em cima pra vocês. E aí a gente foi pro shopping e passamos no mercado que tem no Costaneira. Comprou coisas pra gente tomar café da manhã, suco, queijo, pão, bolacha, várias outras coisinhas. E a gente foi bem numa época que nevou no Vale Nevado. Então Santiago tava esfriando durante a noite. Então a gente saiu umas 9h30 do Costaneira e viu aqueles táxis parados ali na frente. E como a gente já tava se virando com o Uber, Uber é bem mais fácil, só que a gente tem que ficar esperando. O GPS joga que a gente tá lá na frente do Costaneira e aí ele tem que dar a volta pra encontrar com a gente. Então demoraria ali entre uns 5, 6 minutinhos pro Uber chegar. E aí como já tava frio, o Miguel já tava meio ruimzinho e tava com febre, a gente resolveu, não, vamos pegar o táxi. Mesmo que dê um pouquinho a mais a viagem, a gente não vai precisar ficar ali no vento com o Miguel. Então a gente saiu e já se deparou com o moço dos táxis ali. Falou assim, ai, que táxi, táxi, táxi. E a gente, sim, táxi. Aí ele indicou a gente pra entrar em um táxi. Acho que era uma frota que tava parada ali na frente. E aí a gente tava com o carrinho do Miguel cheio de compra ali em cima. Ela tinha umas 6 sacolas de compra ali. E aí eu achei estranho porque eu entrei na porta de trás e ele catou as compras e começou a jogar no banco da frente ali. Já achei estranho, né? Porque a maioria desmonta o carrinho e coloca no porta-malas. A hora que a gente tava saindo, cutuquei meu marido e falei, cadê o taxímetro? Aí ele olhou assim, mas tipo, sabe quando a gente já tá dentro e só quer ir pra casa? E aí eu fiquei olhando pro cara, o cara com um som bem alto, o Miguel já tava dormindo. Eu tive até que pedir pra ele abaixar o som. Ele com o celular o tempo todo conversando ali. E aí ele pegou e perguntou quanto tempo que a gente ia ficar no Chile, quando que a gente ia embora. Se a gente tava ali naquele apartamento muito tempo. E começou a especular, sim. E como todos os Uber que a gente pegou, eles foram super simpáticos e conversando. Indicando pontos turísticos pra gente visitar e tal com criança. Conversando ali com ele, a gente falou o dia que a gente ia embora, que a gente era do Brasil e tal. Foi uma conversa tranquila. Eu vi no celular dele, tinha uma criança, uma menininha assim, com a mão na cintura. Devia ter entre 3 e 4 anos. Paramos na frente do apartamento que a gente tava. Ele ligou no celular e perguntou quanto que tinha dado a corrida. E aí uma pessoa respondeu, tava no Viva Voz. Uma pessoa respondeu que tinha dado 9.800. 9.800 pesos. E de Uber, dava 4.000, 5.000 pesos. Então já tinha dado o dobro. 5.000 pesos dá 25 reais. Então tinha dado 50 reais. E aí ele falou assim, ah, só pra mostrar. Catou uma plaquinha assim que tava 9.700. 9.750. E aí não tinha dado o valor que ele já tinha passado, né? Que era 9.800. Tá, mas tudo bem. De 9.800 pra 9.750, tudo bem. O meu marido tava do lado, ele acendeu uma luz azul no meio do carro ali. E nós dois no banco de trás. Catou na carteira ali 10.000 pesos e deu pra ele. Eu vi que eu tava aqui desse lado. Eu conseguia ver certinho ele que tava ali na frente. Então ele demorou um pouquinho, acendeu a luz dele e falou assim, não, isso daqui é 1.000 pesos. E aí eu olhei assim pro meu marido, ele ficou meio assim, mas tudo bem. Ele foi, catou a nota, trocou a nota, deu outra de 10.000. E ele demorou um pouquinho, acendeu, olhou assim pra mim, deu risada e falou assim, é 1.000 esse daqui. E aí meu marido falou, nossa, será que eu tô tão assim, né? Não tô conseguindo ver que eu tô pegando 1.000 em vez de 10.000. E ele catou outra nota de 10.000. E eu falei assim, agora é 10.000. E aí ele catou e sim, agora é 10.000. Voltou as moedinhas de troco que ele tinha ali. O Miguel tava dormindo no meu colo, ele tava com febre. Desci do carro correndo e já fui lá pra porta do apartamento porque tava ventando lá fora. Enquanto isso, meu marido desce, cata o carrinho, tá montando a parte de baixo e a parte de cima. O taxista vai na frente, cata todas as sacolas e já joga assim dentro do carrinho. E tipo, ele nem tinha terminado de montar e já joga dentro do carrinho e já saiu. Aí tinha um galão de água, ele jogou assim em cima do carrinho também. E aí no elevador meu marido já ficou assim, cadê a sacola que tinha tal coisa? Chegamos no quarto, catamos a nota do mercado e vimos que ele tinha ficado com duas sacolas dentro do carro. E aí meu marido olhando a carteira dele, não, olha aqui. E a gente tinha acabado de trocar o dinheiro. Então a gente trocou o valor e a gente tinha que ter aquele valor ali dentro da carteira. Ele olhando ali, ele não, ele roubou a gente. Então ali naquela troca de notas que ele disse pra gente que tinha dado mil ao invés de dez, ele já tava roubando a gente ali na hora. Então ele roubou três vezes, quer dizer, ele roubou duas vezes, né? Deu mais ou menos 150 reais a viagem toda, porque ele ficou roubando ali a gente na troca do dinheiro. Na hora de devolver as sacolas, não tinha como ele não ter visto as sacolas dentro do carro e não ter descido. Eu conferi toda a nota e ele ficou com queijo, com suco, com pão, várias coisas assim que a gente tinha comprado, iogurte, coisinhas assim pequenas, gente, do mercado mesmo. Eu tinha comprado uns copinhos pro Miguel, um copinho pro meu sobrinho, do Mickey. E ele deixou lá dentro do carro, ele não desceu as sacolas e foi embora. E quando meu marido falou assim, não, ele roubou a gente, eu fiquei... Eu entrei em desespero, eu comecei a chorar, já mudei chamar a polícia. E eu não conseguia entender como que uma pessoa consegue fazer isso. Ver a gente com filho, ver que a gente é estrangeiro, que a gente não conhece muito bem ali. Fazer isso, roubar comida, gente. Não dá pra entender o cara com filho, sabe que é difícil. No outro dia a gente teve que sair de novo com o Miguel doentinho e teve que comprar tudo de novo. E aí meu marido desceu na recepção, ligou pra polícia e ele subiu e falou assim, não tem o que a gente fazer. Se a gente for no Costaneira, achar ele, conhecer ele, ele sabe onde a gente tá, ele sabe quando que a gente vai embora. E aí depois de 10, 15 minutos, a polícia apareceu lá, subiu no apartamento. E ele olhou assim pra gente e falou, vocês têm placa? E a gente disse que não. E o policial meio que falou assim, não tem o que eu fazer. E aí a gente falou que a gente tava se virando com o Uber. E lá em Santiago, o Uber é proibido. O policial, mesmo sabendo que era proibido aquilo, ele falou assim, não, então continua pegando o Uber, porque táxi aqui tem muita reclamação de estrangeiro que os taxistas estão fazendo isso. E aí a gente começou a pesquisar na internet e vimos que lá isso é normal. Então gente, muito, muito, muito cuidado ao pegar táxi. Olhe bem a nota quando você for dar. Do mesmo jeito que existem muitas pessoas boas, existem as ruins nesse mundo. Ao mesmo tempo que ele roubou a gente, ele trouxe um sentimento ruim pra dentro do meu coração. Porque na hora eu tava indignada. E é realmente isso, mal tá aí pra isso. Mal tá pra que uma pessoa faça mal pra você e que você fique com aquele sentimento ruim dentro de você. Depois que eu me acalmei, eu comecei a orar pra que ele se arrependesse de tudo que ele tá fazendo. Então gente, o que eu peço é que vocês fiquem de olhos abertos. Se você estiver indo pra Santiago, se você foi, se você tá aí hoje. E se você não puder pegar o Uber e pegar o táxi, presta muita atenção na hora de dar a nota. Presta muita atenção na hora de pegar as suas coisas de dentro do táxi. Então é isso gente, eu só vim aqui contar detalhadamente pra vocês como foi. Espero que tenha alertado muitas pessoas que estão de viagem programada. Então é isso gente, um beijo e até amanhã.